Tenente Davi, como foi trabalhar durante 11 anos ao lado do Sargento Medeiros? Muito bom, companheiro, gente boa, gente finíssima, vai fazer foto na polícia. Uma mensagem que o senhor deixaria para ele nesse momento de despedida? Espero que ele seja muito feliz, vai curtir a vida dele, com a família dele, com os amigos dele, viu? Que a vida continua. Pessoal, o Sargento Erislande também trabalhou muito tempo ao lado do Sargento Medeiros, que está se aposentando hoje. Sargento, como foi trabalhar durante todos esses anos ao lado de um policial exemplar, como é o caso do Sargento Medeiros? A Medeirinha está indo embora. Caraca, velho, o tempo passa ligeiro. Eu cheguei na polícia aqui, Medeirinha era a segunda barra mais antiga aqui, tinha o barro 86 e o barro 87, agora os caras tudo indo embora. Para a gente é uma grande perda, não por conta de que ele vai fazer falta no nosso meio, porque ele vai estar sempre presente aí, mas pelo fato de não estar mais trabalhando, que é um cara bom de serviço, um cara muito amigo, um cara bom. A polícia perde mais um componente aí na ativa, porque agora só na reserva renumerada agora. O senhor observa que ele é uma pessoa paciente, tranquilo, o senhor tem recordações assim de algum momento que o senhor passou juntamente com o Sargento Medeiros nessa longa batalha? Ah, são muitos, muitos. Eu lembro de uma operação que ainda hoje eu tiro onda dele, uma operação assim que eu cheguei aqui, eu era novato começando a trabalhar com eles. A gente foi numa operação aí para a Joselândia, naquele tempo não tinha estrada, não tinha nada, era maior dificuldade para chegar lá e foi muito bom nesse dia. Eu aprendi muito com esses caras antigos aí trabalhando, ainda mais com o Medeirinho, que é muito bom de serviço e nesse dia lá ele tirou uma arma, quase na minha cabeça o cara sacou de uma arma lá e ele chegou e tirou a arma, o cara quase que me atirava nesse dia lá. Então hoje eu lembro dessa cena lá na barragem do Rio Flores, assim, são momentos assim que fica para o resto da vida com a gente. Mas ele é sempre paciente assim ou tem momentos que ele perde a cabeça? Não, não, é sempre muito sossegado, eu digo para ele que ele não vai envelhecer nunca, porque ele, o moto, os caras tem assim um humor lá em cima, é sempre sorrindo, pode estar o bicho pegando do jeito que tiver, os caras estão rindo, estão tirando onda, estão brincando, mas já está no sangue já a polícia. Francisco Medeiros de Brito, natural de Caxias, eu estou falando do Sargento Medeiros. Há 30 anos na polícia militar, 29 desses 30 anos dedicados à polícia militar em Pedreiras e 13 dela do Vale. E hoje está tirando o último plantão. Segundo os seus amigos, Sargento Medeiros vai fazer falta aqui no 19 BPM como policial militar, já que hoje ele está entrando para a reserva remunerada. Sargento, muitos anos dedicado à polícia militar, quais são as suas palavras nesse momento de despedida? É verdade, foram aí 30 anos que a gente procurou servir aí com muito amor e muita dedicação à sociedade maranhense e entre ela a Pedreiras e a Tridela do Vale, pela qual tenho uma grande admiração pela sociedade, onde me acolheu. E me sinto filho de Pedreiras hoje, já devido a essa situação. O senhor é natural de Caxias e o senhor tem lembrança da época que o senhor saiu de Caxias para trabalhar aqui em Pedreiras? É, eu saí de Caxias em 88, fui formado em 87, 88, aí outro para Caxias, passei um ano, final de 88, eu fui destacado para Pedreiras, onde permaneço até hoje. O senhor é barra 87, o senhor tem lembranças dos seus companheiros daquela época? É, a gente tem lembrança, inclusive tem deles que a gente viu quando, fim do curso, terminou o curso, a gente nunca mais viu, tem muitos deles, outros, tanto já morreram também, né, outros não conseguiram concluir a chegar esses 30 anos, né, mas a gente está chegando aí nesses 30 anos com muita alegria. Atualmente, aqui no 19º, tem algum policial militar que se alistou junto com o senhor na época para ingressar na PM? Tem, aqui no 19º tem aí uma faixa de uns 5 a 7 policiais militares também, dessa mesma barra, que com certeza também estão indo para casa agora. O senhor está encerrando os trabalhos como policial militar, mas continuará visitando aqui o 19º, revendo os amigos, como é que é? Com certeza, hoje eu morei muitos anos aqui em Pedreira, hoje moro em Caxias, mas parte da minha família aqui, a esposa é daqui, tem filho aqui também que mora aqui, e os amigos também que vão ficar e com certeza a gente vai retornar aí, muitas vezes aí para a gente rever os amigos. Sensação do dever cumprido? Com certeza, eu, para mim, eu fiz a minha parte, né, o que eu prometi, o que eu jurei a fazer há 30 anos atrás, eu procurei cumprir, que foi defender a sociedade maranhense, em especial o Pedreira de Três Leis do Vale, foi onde eu servi esses praticamente uns 30 anos, e estou satisfeito com esses 30 anos que eu passei na polícia militar. Pois é, pessoal, esse é o nosso amigo, o Sargento Medeiros, uma pessoa sempre prestativa à sociedade, sempre se comunicando com a imprensa, uma pessoa que sempre recebeu bem as equipes de reportagem aqui no 19º BPM, e fica aqui os nossos parabéns, em nome de toda a imprensa de Pedreiras e Três Leis do Vale, a esse homem que combateu o bom combate e hoje está se aposentando, está indo aí para a reserva remunerada, mas que com certeza vai fazer falta aqui no 19º BPM, já que é um policial militar exemplar. É isso mesmo, o Sargento Medeiros serve de exemplo para muita gente.